E aí pessoal, voltamos a continuação do Horizon. Agora a gente vai lá em busca do nosso objetivo principal. Suporte de gancho... Tem alguns itens por aqui, tem máquinas caídas... Tem máquinas... Cupim... Agora por que tem cupim aqui? E aí E aí E aí E aí E aí 230 de experiência tá ruim não. Voltando agora só mil e aí Vamos lá sem mais demoras Eita, isso aqui 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 Ah, deve estar muito aqui em cima, não é possível Eita, isso aqui Eita, isso aqui Seguir os rastros Eita, isso aqui Eita, isso aqui Eita, isso aqui Eita, isso aqui Cadê o bichinho Cadê o bichinho? Eita, isso aqui 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 Acho que agora com esse aqui termine de matar Matamos Será que você quer me enfrentar? Que alzado né? Sucesso Aloy Ah Ah Você tem que encontrar Me encontrar no meio aqui Ah 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 É Calma aí Vamos coletar os itens antes de prosseguir Quase que eu me mato agora Achar que era alguma coisa para subir É Fica a dica agora aí Essa aqui é vermelha Só mais um item aqui Vamos falar Com o nosso amigo agora Com o nosso amigo agora Ah 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 Ok Bem Eu sei que você não chegou até o fim da noite Só para assistir a mim Que história é? Eu preciso que a embate a acontecer Para que eu possa ir para o lado Erend O que eu fiz nesse fogo O que nós fizemos O que Não acabou de acabar a ferramenta O que acabou de acabar O que acabou de acabar Tem ainda mais a fazer Realmente? Isso é ótimo Eu quero dizer Não... A ferramenta não é sobre a parte Não é tão ótimo Mas Ei O que você está contra 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 Erend Eu preciso da embateia agora Eu não posso esperar para você curar Um, dois dias de restos É verdade Na verdade Mesmo que você não se machucou O que eu tenho que fazer É... É melhor se eu faça isso em si Seja em si Seja em si Ah, isso vai ser Erend Eu odeio interromper o romance Mas eu estou bem bem aqui Não se enfraçam sua cabeça Eu estou chegando Ah Isso continua ficando melhor Eu vou ir para Barron Light Para... Eu... Eu vou ir para Barron Light Eu vou ir para Barron Light Para... E ir para Barron Light Se você quiser essa embateia Trazada Nós precisaremos Para esse... Son-Priest Estudios Wadis Estudios Oh... Eu sei Eu vou dar uma Eu vou dar um sinal de Bristleback E depois enviar o Wadis para Barron Light Eu vou te encontrar Com você lá Bem, eu acho que isso é meio que um bom dia. Eu me desculpe. Você? Desculpe? Isso é um primeiro. De onde isso vem? Ei, só, você sabe, esqueça, sim. É nada. Isso parece algo. Ok, ok. Depois da batalha da Spire, você tirou, você deixou muito assim como uma mão. E aí, gente como eu, nós lutamos e moramos na sua parte, E. E aí, você só desapareceu? O que tipo de pessoa faz isso? Erend, olha. Olha, eu me desculpe que não foi fácil para você quando eu me desculpe, e eu sei que não é fácil agora, mas o que eu estou fazendo... O que eu estou fazendo... A vida na Terra está em perigão, e só eu posso salvá-lo. A vida na Terra? Sim. Tudo morre, se eu for a sucesso. Então, deixe-me me ajudar. Você não pode. Não tem uma máquina para lutar, não tem uma pessoa para matar, não tem uma pessoa para matar. O que eu tenho que fazer, eu... Eu não posso até explicar. Não até mesmo para as pessoas que eu me importo. Muito obrigado por ser útil. Ok. Erend, por que a Forge... Eu acho que é minha cura. Talvez eu vou ir com você para Barron Light. Não, não. Ei, você precisa de outro lado. Obviamente. Nós vamos fazer isso sem você. Eu disse que nós estamos bem, Aloy. Oh, ha! Você vai lá. O que você está fazendo isso aí, então? Me ajuda a fazer isso aí. Oh, isso não parece bom. Você tem que fazer isso aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem um caminho bloqueado, a gente não consegue ir, vamos para lá então, ah, tem um ponto de habilidade Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa, um item aqui Vamos lá 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 Acho que não pode se mexer Um está chegando Um está chegando Um está chegando Um está chegando Vamos lá 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 Uma outra máquina Ainda tem mais outra Vamos lá 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 Essa pesca é mais forte que a outra Essa é amarela Falta essa aqui, está atacando na montaria Corrie está seguro Estranho, vem aqui, nós temos que falar Eu não sei o que a Nora está fazendo aqui, mas considera-se mais antigo Nós tentávamos esperar para a vanguarda, mas um desses bristilhantes nos enviou A próxima coisa que você conhece, foi um fracasso completo Todo mundo está bem? Nós perdemos alguns bons pessoas, mas nós teríamos perdido todo Corrie sem você Então, pelo menos, está quieto agora As suas mãos devem estar ligando com um Corrie at work Mas o Chainscrapes não está brilhando, então está ficando pegando as peças Você precisa do Chainscrapes para voltar para o trabalho? Eu e minha equipe são apenas pequenas caixas aqui Não podemos levantar um pedaço até que Olvind brilhe essa coisa Porque se nós trabalhamos sem ele, ele vai nos banir E meus pessoas estão passando o suficiente Olvind tem muito poder? Ele tem o dinheiro e a conexão para agarrar nossos fogos para bom Parece que se sentimos uma chance melhor com os bristilhantes O que você e sua equipe trabalhando? Nós deveríamos trabalhar em Olvind E procurando as peças para mostrar uma luz barriga Mas o descanso de trabalho e os bristilhantes nos cortou Eu não tenho certeza Eu nunca vi essas coisas bristilhantes em uma pensão Eu nunca vi essas coisas bristilhantes em uma pensão Eu vou dar uma pensão Eu vou dar uma pensão para Alvind Eu vou dar uma pensão para Alvind Eu vou dar uma pensão para Alvind Ele vai ter uma pensão para Alvind Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. 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 É, esse aqui parece que não captura não Acharam que dá para usar como montaria, mas não dá Tem muita chuva, parece que o meu é muito longe Tem muita chuva aqui para abrir uma montagem Tem muita chuva aqui para abrir uma montagem Tem uma roda em uma barra Isso não é adressado ao Olvend Parece que essa mina deve ser fechada A gente deve ter ficado grita A gente vai abrir um pouco mais do que a montagem Eu deveria deixar sua voz Será que você explodiu? Não Agora eu acho que a gente pode sair daqui Os dois objetivos eu acho que são entregues no mesmo local das missões Cadê minha montaria? Vamos voltar lá então É aquele que não pula? Vamos lá 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 Eu vou partir com essa máquina para agora. É hora de pegar Olvin para o brilhante, e ir para o baronite. Eu posso ir com o Chippelhopper. Senhor, o que notí você trouxe? Peguei a trilha de bristleback, por um quarry. Parece que eles sempedaram de uma mina na frente da vália. A mina? Como pode uma série de bristlebacks virar de lá? Não sei, mas os trabalhadores usaram explosivos para tapar os túneis dentro. Por amor de Dawn, eu disse que não era valente o risco. Esses túneis, eles corrigem por miles underground, até além da luta. Não, você não acha que... Que Olvin's Blasting abençoe a passage de outro lado? Talvez. Sim, talvez. Se isso é verdade, nós precisamos de confirmação. Um enquimento tão profundo, tão irrefutable, indorado por o Senhor. Ok, eu vou continuar olhando. Como afirmar o Carja por os bristlebacks ajudará Olvin a concessão? Olvin, olhe por aqui. Isso pode ser o Sundom, mas... O Chainscrape é todo o rosto, e... O rosto, e... O malo. Dizendo que o Carja perde os bristlebacks para intimidar os trabalhadores de Osoram em obedecer... Bem... Vamos dizer que ninguém aqui se esqueceu as atrocidades do Mad Son King. E, com os bristlebacks levando o trabalho do Vallejo em um descanso, Olvin tem bastante tempo para escolher os malos mortos. E se os Osoram não funcionassem, se a concessão é feita, você não tem a escolha? Sim. A reconstrução do Barren Light deve continuar. Como você se encaixou aqui? Eu pedi para o posto, acredito ou não. Ouvir a toda a Vallejo em nome do Sun King? Foi um honra. É um honra, eu quero dizer. Mas o seu trabalho seria muito mais fácil sem alguém como Olvind, que bristar o arroz todo o tempo. Olvind não vai para qualquer lugar. Ele tem mais tempo que eu tenho. Ele até pensou-se como o fundador do Chainscrape. Eu vou encontrar um jeito de viver com ele. Eu tenho que. Eu preciso ir. Vamos para a missão principal, então. Vim pela recompensa, mas fazer o que? Eu vou pegar todos os bristle-bás. Ah, você fez? Agora que você recuperou do seu choque, é hora de arreglar o chão. Não tão rápido. Eu tenho que enviar alguém para confirmar os mortos. Dê-se que o válido está segredo de novo. Não deve levar mais de um dia ou dois. Não. Você põe o brilho agora. Estas são vidas de Asram inocentes que estamos falando aqui. Talvez o descanso... Ou você faça agora, ou eu vou. Ah, eu sabia que você podia fazer isso! Amigos, se juntem. O savior da Meridian já fez isso de novo. Agora o que? Os bristlébados estão derrotados. E você... O que? O que? O chão do brilho está aberto para o negócio! E o Olvend tem concordado a pagar todos os trabalhadores os seus pagos perdidos. Sim! Isso é o que eu gosto! Sim! 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 Você não tem uma embateia para chegar a? Sim. Eu acho que eu faço. É, agora os comerciantes estão disponíveis. O Chainscrap está de volta para o trabalho. Os mercados devem estar abertos para o mercado. Eu deveria ver se eles têm algo útil antes de eu enviar o Wadis para o Barren Light. O que? O que? É, agora os comerciantes estão disponíveis. O que? É, agora os comerciantes estão disponíveis. Por enquanto acho que está bom por enquanto. Deixa eu ver o que tem na bancada aqui. O que eu gasto? Acabo entrelaçado. Meu traje que é que eu gasto para melhorar, vale a pena. Circulador de cavador, vale a pena também. Núcleo de máquina pequena, galhada de galhantes. Acho que também vale a pena mais dirigir na circunstração. Tchau. 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 Agora tem armas novas. Pacote de viagem. Bem útil. E bem caro pra mim no começo também Por enquanto só tem item Fraco Arco de precisão interessante Circulador de ariete, tem que matar ariete Esse aqui vai ser interessante, esse de precisão E por enquanto fica simples Quando vier ariete tem que matar, lembrar disso O caminho para ariete é claro, se movem Você não é ariete, vanguardsman Eu vou mover apenas quando o Capitão diz... E eu tenho que ter todas as bristlebacks, que eu tenho Capitãs orders Então, eles estão bem? Vanguado, mas respirando E esperando para você Mas... mas eu deveria ter três escorts Eu vou para o Barren Light, Wadis Como Aloy disse Capitãs orders Você pode ficar aqui Abandoned para o Riff Raff? Eu acho que não Eu acho que você vai comigo Então, vejo você aí Aloy Ligamos o troféu Garantiu passagem para a embaixada 2500 XP Mais responsabilidade Vamos botar uma sequência, ver se melhora Vamos botar uma sequência, ver se melhor Vai ser importante se alguém tiver botando defesa Vai ser importante se alguém tiver botando defesa O que é isso? Será que é aqui dentro? Pegar as missões já, né? E às vezes a gente acaba até fazendo sem querer E... eu não esperava que você passe por aqui Desde quando eu faço o que é esperado? Ha! Há essa espécie! Fio e 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 espécie! Mas, em geral, eles são pessoas pacientes Não que isso importa para Toland Ele vai cair algumas cabeças para chegar a essa salvagem Talvez você possa se acelerar Convincê-los de um campo em algum lugar mais? Ah, vamos logo para o último diálogo Tem mais uma missão secundária para pegar? Ah, onde é? Quem sempre está procurando para a nova arma? Am eu certo? Fio e espécie! E... Fio e espécie! Fio e espécie! Fio e espécie! Fio e espécie! Fio mais sobre essa arma de sua. Fio a scroll quando eu era criança Por algum artista de Karsha que se viajou ao sul. Tinha uma escração escutada de um Tanakh warrior Fio com uma espécie de espécie de espécie de espécie de espécie. Efeito? Sim. Basicamente. Fio e espécie. Fio e espécie de espécie de espécie. Fio viu ta manchina! Você tem で apertado. Achei que vai valer a pena esse aqui. Mas é isso aí pessoal! Tem uns bonequinhos aqui ó. Não sei se vai contar com platina. Nossa, vamos destruir então Sequência nova que a gente aprendeu Tá isso aí pessoal, tem mais boneco aqui Então é isso aí pessoal, ficando por aqui Próximo vídeo a gente continua Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal Até a próxima, valeu Fui